Pessoal, 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 hoje vamos começando no Nubi, no Nubi, no Nubi, no Nubi, no Nubi, hoje vai ser o Nubi mais divertido que existe, não vai ser o Nubi que existe, vai ser o Nubi mais divertido que existe, porque eu vou, eu vou contar anedotas, eu sou, Ritoledo. Pô, pra quê? Do Ritoledo, alguém sabe quem é o Ritoledo, eu sou o sobrinho do Ritoledo, um dos maiores. Você é o sobrinho do Ritoledo ou você é o Ritoledo? Olha, desculpa, eu sou o sobrinho do Ritoledo, eu sou o Ritoledo, então é uma homenagem. Ele ainda é vivo? 160 anos, vai. Quem sabe se seu tio é vivo? Você fica falando isso? Você fica falando sobre morte e vida? Esses dias eu tava num velório, e aí, eu lavo um jovem, né, jovem sem pentecostes, assim, ó, já entrou assim, ó. Ei, qual que é a senha do Wi-Fi aí? Aí a mulher ficou, p***. Aí ela respondeu pra ele, você, respeita o falecido. Aí ele falou, junta ou separado? Acontecerá coisa muito pior. Vai ser nesse ritmo de alegria que hoje, no Nubi, anedótico, começa agora. Os irmãos te aloca! Ó, ó, notícias, notícias, né, notícias. Ah, essa notícia é uma curiosidade, sabia? Curiosidade ou piada? Você não ganha conta piada? É uma curiosidade, curiosidade, pessoal. Tava vendo aqueles programas de aí mais, fiquei surpreso, viu, surpreso. Fiquei surpreso. Fiquei surpreso, porque você acha que um canguru pula mais alto que um prédio? Não, não acho. Acha ou não acho? Não, não acho. Eu acho que pula. Foi o quê? O prédio não pula? Que tolendo! Eu realmente não encontro palavras. Vamos abrir o bloco no sangue neolento jogo de luta Net Realms. Pois foi anunciado da Net Realms. Esse programa é o passado, não é um programa roteiro novo. Você está abrindo o roteiro passado. Esse é o tal do Mula. Ah, ele colocou por cima. Ah, é aí, pessoal. É, mas então foi algum equívoco mesmo aqui. Achei não sou eu. Ele ia repetir o mesmo programa de uma passada e não ia perceber. É burro, cara. Que loucura. Vamos abrir a edição com o evento digital, pois na última semana tivemos o Xbox Party Preview. Mostrando algumas novidades, então vamos para os destaques. O evento trouxe o novo trailer de Like a Dragon e Fint Well. O que é o novo jogo da Frontier, antes conhecido como Yakuza. O anúncio do jogo de ação, o pugilike, chamado Icaro Will Not Die. E o novo trailer do gameplay do Robocop Rock City. E Ark Survival Ascent. Também tivemos o trailer do gameplay do jogo indie de aventura Dungeons & Ribbendomber. O anúncio do Speed of Domba. E o trailer do remake de Metal Gear Solid 3. Mostrando um pouco do visual do G. E aí, Rodrigo. Gostou do evento digital do Xbox? Ou você acha que isso aí foi uma piada? Aí o evento foi legal. Foi praticamente jogos de parceiros, que é o que o efeito prometeu. O que eu mais gostei foi realmente o Metal Gear Solid Remake. Agora vai ter Metal Gear para o Xbox. Para quem tem o Xbox, uma ótima chance de jogar o remake do 3. Os gráficos bem impressionantes. Espero que até o lançamento seja esse gráfico. Gostei muito. E o Manoel? E o Manoel? E o Manoel? Hein? O que tem o Manoel? A Manoel, você estava grávida. Esse é só tarde do mundo, hein? Você estava grávida. Você estava grávida, Manoel. Aí ele foi lá no hospital e ela pariu. Ela pariu. Um litinho, muito bem. E ele viu o bebê muito maravilhoso. E o bebê maravilhoso. E no outro dia, eles tinham que ir embora. E a mulher dele falou. Por favor, pegue o bebê. Ele falou, ele pegou e trouxe. E aí ela falou. Manoel, este aqui não é nosso bebê. Ele falou. Mas é lógico que não é. Ontem você disse. O bebê está sujo. Troque o bebê. Ritoleno! Diversão. Diversão com Ritoleno. Pode encontrar as táparas do show na Praia Grande. E tem língua presa? O Toledo tem língua presa? O que é isso? Aí que eu estava falando da Praia Grande. Que eu vou fazer show na Praia Grande. Oh, oh, olha a boca chusa aí com meus companheiros. Pessoal, vou fazer show na Praia Grande, tá? Lá o pessoal pode ir de táxi, que tudo mais. Mas sabe onde uma cidade brasileira que não tem táxi? Quando? Uberleno. Ritoleno! O jogo é um mestre do mundo. Agora vamos para um jogo que parece uma piada. Pois o recente lançamento do jogo King Kong chamado Skurang, Rise of Kong, foi uma piada. E como esperado, o jogo chegou em diversos bugs, texturas ruins e uma gameplay questionável. Assim como o resultado em um dos seus piores jogos do ano e diversos memes. Mas segundo uma matéria do The Verge, os desenvolvedores do estúdio Iguanabe revelaram que o Game 1000 Entertainment revelou Mac Dumbanda. Oxi! Revelaram que a Game 1000 Entertainment deu somente um ano para eles criarem um jogo do zero com pouca grana. Além disso, os desenvolvedores afirmaram que tiveram que fazer crunch a partir de fevereiro desse ano para entregar o jogo no Prasdon. E aí, Rodrigo, aceitaria o desafio de gerar o jogo do Kong? O que achou dos bastidores da produção? Achou uma piada? Olha, eu aceitaria o desafio só para dar risada, igualmente o caso do jogo do Golden, que foi outra piada. Eu não entendo que os caras dão um ano para fazer o jogo e querem que saia ao que presta. Então é culpa de todo mundo. Culpa de quem pagou e deu um prazo ridículo e a galera que não conseguiu fazer entregou essa tranqueira. Eu vi os vídeos, é realmente um jogo que parece 20 anos atrasado para o mundo de hoje. Ridículo. Ia sair o Will Kong na Ilha da Cabeça. A SBT está patrocinando o Will Kong na Ilha da Cabeça. Cinco anos de produção, estão fazendo ainda, tem que desenvolver um novo software. para aguentar o tamanho da Ilha da Cabeça, que é maior que a cabeça dele. Muito grande. Se não alunçasse, o pessoal ia ser mandado embora. Pode ser comigo a preta agora. E daí? Eu lembrei de uma vez que eu estava no trâmpago. E depois que o meu chefe falou uma coisa para mim, eu não tive mais coragem de voltar lá. Por quê? Sabe o quê? Falou? Faz pedido. E to lendo! Você já contou duas piadas no outro bloco. Você sente uma pessoa, assim, curiosa? Sim. É, então você sabe como você faz para deixar uma pessoa curiosa? Passa a manhã que eu te conto. E to lendo! Caramba, pelo amor de Deus! Agora vamos para outra piada pronta, pô? Escurem bônus e é novamente adiado para 2024. A informação veio do último relatório fiscal da Ubisoft, onde o jogo de piratas agora está lançando. Eita! Difícil, hein, hoje? Hoje, ontem e amanhã, sempre. Onde o jogo de piratas agora está sendo com a janela de lançamento entre janeiro e março do próximo ano. Uma data específica não foi revelada. A legislação do relatório também revela que outro grande jogo misterioso também foi adiado, pois o título estava previsto para chegar nesse ano fiscal, porém, será lançado apenas no próximo ano fiscal. Começa em abril de 2024. E segundo rumores, esse jogo misterioso seria Star Wars Outlaw, projeto que provocou reações positivas ao revelar seu gameplay. E, Rodrigo, será que vamos ficar a ver navios? O que ajuda adiamentos com o M-Bones nesse jogo misterioso? E dá a Ubisoft fazendo essas piadas? A Ubisoft realmente está sofrendo. Esse jogo, eu não sei se ele está tão ruim assim ou estão com tanto medo e cada ano que adia, espero que o jogo fique melhor. Só falta adiar cinco anos para sair um jogo tranqueira, que até então está parecendo que está uma tranqueira que ninguém tem que fazer lançar. É uma piada. Uma piada, por enquanto. Isso aí pode fazer as pessoas sofrerem, tem pessoas que sofrem, e aí elas comem muito. E aí uma pessoa foi no médico e falou, moço, sou médico. Médio? Você é no médico? Médio, o que eu faço para evitar comer quando as pessoas me oferecem comida? Eu como sem parar? Aí, mas eu falei, toda vez que a pessoa te oferecer comida, você comenta um pouquinho a cabeça para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Aí a moça falou, tá, quantas vezes eu faço isso? Todas as vezes que a pessoa te oferecer comida. Vai desear na comida? Ah, calma. Pergunta para mim se eu quero comida. Pergunta para mim se eu quero comida. Pergunta para mim se eu quero comida. Você quer comida? Ah, engraçado mesmo. Agora vamos falar de uma notícia que é praticamente já uma assombração. Uma fantasma que acaba assim, assombrando muitos jogadores, que é sobre o GTA 6, sabe? Sabe por que os fantasmas não conseguem? Por que você está falando de fantasmas? Não tem nada a ver com a história, cara. Tudo isso para contar uma piada. Sabe por que os fantasmas não conseguem contar mentiras? Por quê? Porque eles são transparentes. E tomei dor! Agora vamos para um dos jogos mais aguardados da história das games, pois eu já falei. É, na última semana, a comunidade ficou mais hypada com os rumores do vazamento de GTA 6. Isso porque o suposto documento vazado por insiders revela que a Rockstar poderia fazer um anúncio oficial do GTA 6 no dia 4, 26 e o True. O que infelizmente não aconteceu, pois no lugar foram anunciados novos conteúdos de Halloween para Red Dead Online e GTA Online. Outra notícia que reforçou o anúncio é que foi criada uma página do GTA 6 no site de Metacritic. A página não tem nenhuma informação, exceto que o jogo saiu para a Xbox Series X e PS3. E aí, Rodir, acha que está na hora da Rockstar parar de fazer mistério, fazer piadas e revelar alguma coisa do GTA 6? Ó, é seu raro, hein? GTA 6 está pronto há muito tempo. Ele é igual o caso do Nintendo Switch. Enquanto continuar vendendo o Nintendo Switch, a Nintendo não vai lançar um videogame melhor. GTA, enquanto continuar vendendo o GTA 5, ela não vai lançar o 6. Ela pode até mostrar alguma coisa. Eu acho que vai sair, agora vai. Estamos próximos de sair porque eu acho que a mina de ouro está diminuindo. Então eu vou lançar o 6, mas ela não está completa porque ela... É mais uma coisa pessoal. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Ela está segurando enquanto ela mama na teta do 5. Quando acabar toda a teta do 5, ela vai lançar o 6. É. É nada, você não tem a tua opinião. Você conta piada ruim. Quer uma então? Não, quer uma. É duas piadas para o povo, por quê? Quer uma piadinha, você quer. Porque você fica muito nervoso, eu quero te alegrar. Te alegrar, te alegrar. Ó. Eu não quero, conta na próxima. Eu vou contar uma piada. Na próxima. Você sabe por quê? Sabe por quê? O jacaré tirou o filho dele. Cola. Não. Foi aquele Hapturiano. Que to lento! Hapturiano. Entendi. Agora sim, uma notícia um pouco sombria de um jogo de terror. Sombrio. Sombrio lembra o quê? Sombrio lembra o quê? O que é que lembra o sombrio? Sobe, uma coisa que eu nunca estava. É. Realmente. Mas lembra o Batman. Você sabe como o Batman conheceu o Robin? Não. Você sabe aonde o Batman conheceu o Robin? No bate-papo. Ai, cara do céu, cara. Ritoledo. Ri. Não, ri. Toledo. Acaba. E para finalizar o bloco dos notícias, vamos para o grande lançamento da última semana. A Loan Make 2 já está entre nós e é um forte candidato ao jogo do ano. O novo jogo da Remédio está sendo bem avaliado pela comunidade e a imprensa conquistando uma nota de 89 no PS3, 92 do PC. Além disso, o Remédio já informou que a New Game Plus estará disponível em breve. O modo manter a todas as armas e upgates desbloqueados, além de adicionar dificuldades pesadelos e uma nova narrativa alternativa para o jogo. Vale lembrar que o jogo terá duas teléfonas gratuitas em 2014, chamadas The Night Springs e The Lake Rousey. E aí, Rodinho, já conferiu a Loan Make 2 e acha que o game pode levar a extratoeta do jogo do One? Não conferi, mas vou conferir. Estou muito ansioso. Acredito que é o estilo de jogo que eu gosto com o Resident Evil, meio terror e torço para que seja tão incrível quanto estão dizendo e acho que vai concorrer sim. E já que nós estamos falando de... Eu não quero mais piada, cara. Já que nós estamos falando de super-herói, né? Não é o super-herói, não é, não é o super-herói. Ele é um escritor. Ele é um escritor. Ele é um escritor, mas ele conta histórias. Você sabe por que a mulher do Hulk tragou ele? E ela queria um homem mais maduro. As piadas da segunda série, cara. RITO LEDO! E agora é o momento que não é uma piada, hein? Agora é o que o Tom Lula adora, adora. É o momento do... Joga pra celular! Joga pra celular! Joga pra celular! E como estamos falando de piadas, vou botar um... Ah, cara não, cara. Sabe qual é a... Qual é a piada do fotógrafo? Ainda não foi revelado. RITO LEDO! E já que... RITO LEDO! E festa infantil Toledo. Cresce, bicho. E como estamos falando de comédia, aqui estamos aqui de piadas, nós temos o Comedy Night Live. Ah, meu Deus. Onde a brincadeira é você contar piadas e impersonar os jurados. E aí é legal também que você pode criar bastante avatários. É interessante e personalizado. É danse. Tá? É praticamente um stand-up digital. Recomendo. Olha que bonito. Muito bom. Você quer contar uma piada, cara? Não quero contar uma piada. Eu vou contar uma piada. Você já contou uma piada, cara? Então, essa é a minha recomendação de hoje. Eu gosto. Eu gosto. E fé é igual. É fácil de igual. É fácil de igual. Fácil de igual. Gabigol. Gabigol é o Gabigol? Não. Ruxou uma vez na cara dele. Acaba! Acabou? Acabou sim. Acabou sim! Acabou de começar Para de mexer no jogo! Eu não estou suportando mais! Falando até de celular, um homem foi numa loja e falou Moço, eu quero um celular. É, eu sou modelo? Não, não. Eu sou mecânico. Me mentira! Não fez sentido. Você contou errado. Qual modelo? Algo do tipo de que falaram. Ela falou E o modelo? O modelo? É modelo? É, ficou ruim. Não. Eu entendi, mas ficou ruim. Ritou, ledou! Show não acabou! E agora é o momento que você participa com a gente mandando a sua cartinha que sempre com a hashtag cartinhas os piroquitos. Os piadistos. Os piadistos. Carretinha dos piadistos. Pode mandar piadas, pode mandar prevestões, pode mandar indicações também, tá? Até o pessoal na aula de física quântica o cara perguntou sabe qual é a coisa mais rápida do mundo? Aí o cara falou a velocidade da luz Aí o cara falou Não, não é não tio, eu sei onde Como assim, não é? Eu tava com uma caganeira inteiro no banheiro que não deu nem tempo de acender a luz Ritou, ledou! Contratando Tem energia legal Kaique 131 Fala, Recarnes É verdade que o Rodrigo que se bochecha de bulldog não foi na BGS porque tava trincando o caneco na Tomorrowland? Péssimo Como ele não foi trabalhar merece um beijão na bochecha as buchas Eu não fui porque eu estava em um casamento Mentiras sinceras não me interessam não me interessam Rafael, Sassi Rodrigo e Ricardo É Sassi? Tá Qual o grau de expectativa pro novo Fable? O primeiro fez parte da minha infância é um dos meus jogos favoritos Acho que vai dar um alívio pro time exclusivo X-Brócolis ou vai ser mais uma vergonha colossal igual a cabeça do Will O que foi mostrado A cabeça do Will é um orgulho nacional não é uma boa O que foi mostrado de Fable me impressionou e muito ainda mais dizendo que a tela capturada do Xbox Não sabe que ele é do isso Andy Tudo bem Eu acredito no que eles prometem Nunca acredito Mas no que eu vi eu fiquei impressionado Se for aquilo ali já tem ponto positivo e esperanças novamente do coração de Rodrigo E você foi esperançoso também com o Star 3 Então é só me decepciono Mas esperança sempre tem Dotário Game of Environment TV Rodrigo Estava acompanhando as suas lives de tumba e não conseguia imaginar como deve ser dimba jogar com o Ricardo pegando toda hora na sua tumba e atrapalhando Mas Ricardo precisamos dizer que a tumba coisa que você faz nesse programa foi ter trocado a dimba por a ritumba Abraço pro tumba ligar a tumba Esse filme é tudo assim? Tá eu tumba 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 Então não vai tomar na tumba Nossa Bola de silva Eu acho que essa síndrome ia contagioja porque eu Nibatumba jimbatumba tumba tumba dumba 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 Os caras estão ficando mais de... Os caras estão mais idiotas que você Esses são meus fãs Quer que eu fale no meu fãs? Dumba Dumba O Dumba O Dumba E o da Dumba Isso é ridículo, né? Duplo X Tudo Rojimba Como você consegue entender as notícias que o ritumba fala? Eu não consigo Eu leio antes por isso que eu sei Você tá parecendo aquele filme com aquelas crianças cabelo branco possuídas? Léo Bota os olhos assim com a capa do filme aqui As crianças possuídas é ele, ó Essas foram as Cardinhas de Ozi Você sabe compartilhar uma olhada aqui com a hashtag Cardinhas de Ozi E até uma vez também O cara foi na igreja Igreja Foi se confessar pro padre e falou O padre é pecado eu falar com a minha mulher enquanto eu tô fazendo amor Aí o padre ficou até Depende Qual o momento que você fala com a sua mulher que você tá fazendo amor Quando eu tô falando com ela no telefone Ele tá fazendo amor com outra mulher falando com a mulher dele no telefone Ah, engraçado Eu ri Rito Ledo Puxa, mas parece uma piada mas não é Está acabando esse programa maravilhoso O que não foi praticamente não foi um programa foi um show Um grande show Foi um show Então você pode continuar seguindo aqui as redes sociais da SBT E toda quarta-feira você escolhe o personagem que o talento da SBT vai interpretar na outra semana O programa vai ao ar a uma hora no YouTube com o chat ao vivo e você volta lá Que bom Sabia? Eu não sabia Você sabia também que uma vez o Manoel a mulher dele estava tomando banho e ela falou Manoel entrega-me mais um shampoo e ele foi lá Eu já acabei de levar um shampoo para tu Por que você quer o look? É porque esse que tu me deu está escrito que era para cabelo seco e eu já molhei Acabou, né? Acabou, né? Acabou o primeiro bordão o primeiro bordão Muitos parabéns A mulher chegou no quarto e falou preciso pintar o teto Aí o Lu pegou a lata de tinta botou na cabeça e levantou Obrigado Muito bem Obrigado Tudo bem Tudo bem Mas isso aí no final deu tudo certo E Toledo SBT Games Juntos no mesmo jogo